Bom, sobre casa de custódia, aqui na cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas, iremos conversar com um dos diretores, um diretor das unidades prisionais e de custódias, casa de custódias aqui no estado de Alagoas. Ele vai conversar conosco a partir de agora, que é o Rodrigo Lima, né, policial penal, sobre a questão da casa de custódia aqui no município de Arapiraca. Esse policial já vai ver imagens também da casa de custódia, que passou por uma grande reforma. Fica ao lado do Instituto Médico Legal aqui na cidade de Arapiraca. O Rodrigo Lima fala sobre a questão da casa de custódia, porque todo mundo quer saber se já vai inaugurar, já tá pronta. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jânio. Aqui é o Rodrigo, sou o chefe especial das unidades penitenciárias do interior, da qual a casa de custódia de Arapiraca está inclusa, que neste momento está passando por uma reforma, né, não está em funcionamento, mas logo em breve, acho que acredito que nesse mês de agosto ela estará sendo entregue pela empresa que está reformando pra que seja feita a reinauguração, que vai ser a unidade de porta de entrada do interior, onde hoje esse serviço é feito lá no presídio do agresti, que é a unidade de segurança máxima, né, que não deveria ser porta de entrada, mas por não haver uma casa de custódia, o presídio do agresti faz esse serviço, que agora será na casa de custódia da Arapiraca, a porta de entrada no interior do estado dos presos dessa região. Tá aí, obrigado Rodrigo Lime pela sua participação, que inclusive estará sempre em contato conosco, para nos trazer informações aí da casa de custódia aqui na cidade de Arapiraca, passou por essa grande reforma, presídio de fachada, a questão de cômodos lá dentro também, das celas dos custodiados, conforme ele destacou, né, toda essa custódia sendo feita no sistema prisional, até para desafogar as celas de algumas delegacias, totalmente aqui na cidade de Arapiraca, quando a gente fala da central de polícia. Então, já essas imagens aí, tá sendo finalizado, a expectativa, conforme ele destacou o Rodrigo, é que será exatamente inaugurada ainda nesse mês de agosto.